Se é verdade que tu me amas, encosta teus lábios nos meus E aperta-me em teus braços que eu também te abraçarei Os meus olhos serão teu espelho, meu espelho são os olhos teus Quero viver sempre a teu lado aqui na terra e lá no céu Quero viver sempre a teu lado aqui na terra e lá no céu Se o teu amor me pertence, meu amor é todinho teu Quero sentir teu coração palpitando sempre juntinho ao meu Os meus olhos serão teu espelho, meu espelho são os olhos teus Quero viver sempre a teu lado aqui na terra e lá no céu Quero viver sempre a teu lado aqui na terra e lá no céu Música Amém.